Os passageiros de um voo da Azul Linhas Aéreas passaram por um susto na tarde da sexta-feira, 6 de maio. É que o avião da Azul teve problemas no trem de pouso e precisou aterrissar no aeroporto do Recife. A aeronave que fazia o voo AD-4090 da Azul saiu de Recife às 14h59min com destino a Fernando de Noronha, onde chegaria às 18h15min. Só que teve que voltar à capital pernambucana. Detalhes sobre o incidente, eu conto já. Antes, queria pedir a você que gosta de ficar bem informado para clicar nesse botãozinho vermelho de inscrever-se e participar do canal onde as notícias da região Nordeste são as prioridades. Ative também o sininho que fica ao lado do botão para ficar recebendo as notificações dos vídeos informativos que chegam constantemente por aqui e assim não perder nada, beleza? Para finalizar, considere deixar aquele like bacana, aquele like filé que tanto ajuda para o crescimento desse espaço que eu costumo falar que é o mais nordestino do YouTube. Joinha? Então, depois de abertura, vamos falar sobre esse caso aí, esse incidente com o avião da Azul. Então, rapaz, uma pane no trem de pouso de nariz frontal levou um avião da Azul Linhas Aéreas a efetuar um pouso de emergência na tarde da sexta-feira, 6 de maio deste ano de 2022, no aeroporto internacional dos Guararapes, no Grande Recife. A aeronave da Azul, um Embraer 195 de registro PR-AXP, fabricado há nove anos, seguia do Recife para Fernando de Noronha e passou quase duas horas sobrevoando, dando voltas no Grande Recife, após passar por problemas técnicos. O voo saiu do Recife às 14 horas e 59 minutos, como eu já falei antes, e precisou retornar após o problema. De acordo com a Azul, o pouso no aeroporto internacional do Recife ocorreu às 16 horas e 48 minutos. A companhia aérea informou que foram registrados problemas técnicos no trem de pouso. O problema no trem foi informado pelos pilotos via comunicação de rádio com o controle de tráfego aéreo, a ATC. E o jato realizou uma passagem baixa sobre o aeroporto para que as equipes do solo fizessem uma verificação visual antes do pouso que ocorreu normalmente, graças a Deus. A empresa lamentou eventuais aborrecimentos causados e informou que prestou toda a assistência necessária, conforme previsto na resolução 400 da ANAC. A Azul também disse que os passageiros foram acomodados em outros voos da própria companhia para o destino em Fernando de Noronha. O corpo de bombeiros enviou para a ocorrência uma unidade de suporte avançado, UTI, duas unidades de suporte básico, USB e duas motos. Com a finalização da ocorrência e o pouso sem problemas da aeronave, viaturas retornaram para suas bases. Esse é o segundo incidente em menos de um ano, com um avião da Azul em Recife para Fernando de Noronha. Em junho de 2021, um avião que fazia o mesmo trajeto precisou retornar ao aeroporto de Recife 20 minutos após decolar voo. Naquela época foi dito que a aeronave teve problemas após a decolagem, mas não foi especificado qual seria o problema. Felizmente tudo terminou bem, foi apenas um surto, principalmente para quem está viajando pela primeira vez. As primeiras viagens de avião geralmente não é nada fácil. E depois de um surto desse, mas não tem problema não, o avião é seguro, continue voando. Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.